Boa tarde, moçada! 3h33! Estamos iniciando mais um bate-papo aqui com você. E como eu prometi hoje de manhã, vamos falar um pouco sobre o que gera medo de operar no trade. Então vamos lá. Vamos começar com a nossa meditação aqui da tarde. Cultiva a verdade em todos os momentos da sua vida. E a verdade o levará triunfalmente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções. E nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio. E procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala do fundo do seu coração, por meio de sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Qual que é a ideia aqui, Ari? Ah, pra quem não conhece, né? Quem chegou aí de paraquedas no canal. Eu sou Ari da Bolsa, senhor da TH3. Quero te convidar a já se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você já é nosso espectador, telespectador, né? Já deixa o seu like, tá bom? Maravilha? Vamos lá. Vamos lá. Cultiva a verdade em todos os momentos da sua vida. Vamos lá. O que eu quero... Qual que é a ideia por trás desse bate-papo? Quando a gente vai operar, existe uma verdade. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para você entender o que eu quero falar. O que eu quero dizer com isso. Olha aqui desse lado aqui, que está o índice aqui. Está vendo aqui? Está tudo vermelho? A verdade é qual aqui? Venda. Vamos lá. Deixa eu voltar mais. Tudo verde aqui, está vendo? Tudo verde. Qual que é a verdade aqui? Compra. Venda. Compra. Agora vem comigo. Olha. Vou ler de novo. Cultiva a verdade em todos os momentos da sua vida. Ou seja, transferindo para o operacional. Meio, se eu não tomar meu remédio de alergia aqui. Operacional. Se está subindo, se está verde, vamos buscar o quê? Compra. Se está vermelho, está caindo, vamos buscar o quê? Venda. Está subindo. Vamos fazer uma musiquinha? Está subindo, compra. Está caindo, venda. Está subindo, compra. Está caindo, venda. É óbvio ali que está subindo, compra. Está caindo, venda. Mas acreditem, pessoal. Já passou mais de mil trades aqui pela mesa. Mais da metade. Quando está subindo, quer achar o topo do mercado. Quando está caindo, quer achar o fundo do mercado. Sabe o que acontece? Em 80% das vezes, o cara vende achando que é o topo do mercado sobe mais. O cara vende achando que é o topo do mercado sobe mais. O cara compra achando que é o fundo do mercado cai mais. O cara compra achando que é o fundo do mercado cai mais. Certo? Olha que coisa louca. Então não faça mais isso, abençoado. Não faça mais isso, abençoado. Espera. O mercado vai falar exatamente quando é reversão. Como que ele fala, Ari? A teoria de Dow fala o seguinte. Vamos até olhar no gráfico. É bem simples, mas... Vamos lá. Olha aqui. Vamos aproveitar que já está aberto aqui. Está aberto aqui no dia 22 de fevereiro. Aleatório. O mercado não estava subindo forte aqui? Estava subindo. Aí, para ter continuação na tendência de alta, ele vai fazer o pullback e tem que subir mais. O que ele fez aqui? Ele não conseguiu romper o topo. Aí, meu irmão, meu querido, meu abençoado. Aí, sim, você vai esperar a vermelha para vender lá. Entendeu? Entendeu? Fez mais um pullback, outra vermelha, outro pullback, outra vermelha. Então, ele demonstrou claramente nesta região. claramente. Esse quadrado. E não conseguiu romper o topo. Aí, beleza. Aí, vale uma tentativa de... de reversão. Se não, não. Se não, não. Tá, mas o assunto que eu quero falar com você é outro. Quero falar hoje sobre por que que os traders têm medo de operar. não sei se é seu caso. Eu falava hoje de manhã que um dos medos é a falta de dinheiro. Então, o cara coloca lá R$500,00, mete lá R$5,00, contrato, o mercado vem em conta, ele já perde R$300,00, ferrou tudo. Então, qual que é a melhor opção? Operar ou com bastante dinheiro ou pela mesa. Por isso que a gente tem a mesa. Porque daí se você tá operando cinco contratos lá, mas tem muito mais dinheiro, você não precisa ficar preocupado se voltar um pouquinho o trade. Não precisa sair da operação. Já se você tá com cinco contratos com R$500,00, o mercado voltou R$300,00, complicou tudo. Já era. Então, se eu não faço isso, se eu não opero com uma mão maior do que eu aguento segurar, por exemplo, eu não tenho problema. Não tenho problema. Por que que não? Por conta que eu consigo segurar a operação. Então, eu não preciso ter medo. Tá? O que mais que gera medo, Ari? Uma coisa que gera muito medo nas pessoas operarem é a falta de conhecimento técnico no que faz. Vou repetir. Uma outra coisa que gera muito medo da pessoa operar é a falta de conhecer o que está fazendo. Então, por exemplo. Vamos lá. Quem já foi no circo aí e tinha aquele globo da morte? Quem não foi é assim, ó. Os caras colocam no meio do circo um globo lá de metal, sei lá o quê. E o que? Entra três motos dentro três motoqueiros lá fecha a portinha fica um globo chamado globo da morte. E aí o motoqueiro começa e vai aí ele começa a dar a volta. No que ele começa a dar a volta eu começo o segundo aqui, ó fazendo aqui, ao mesmo tempo. E no que eu dar o segundo ele começa o terceiro aqui, ó. quem já viu? É aí, ó, galera. Galera já viu. Isso é chamado globo da morte. Agora, pensa comigo. Por que eles não têm medo de fazer aquilo? Aquela loucura? Porque, provavelmente, eles já treinaram dez, vinte anos. Então, pra eles, óbvio que deu um monte de acidente que pode até ter morrido gente com isso. Mas eles estão tão acostumados a fazer aquela loucura toda que tá tudo bem. É igualzinho no trade. Então, você não vai sair loqueando com a moto no trade. Saindo, comprando e vendendo igual doido. Você tem que primeiro entender exatamente a técnica. Você tem que saber exatamente qual o momento de acelerar, qual o momento de frear, aonde comprar, aonde vender, aonde colocar o stop. A partir do momento que eu não sei exatamente onde eu vou comprar, eu não sei exatamente onde eu vou vender, eu não sei exatamente onde colocar o stop, eu não sei exatamente onde sair do trade, é óbvio que você pode ficar com medo de operar. Por quê? Porque você não sabe exatamente o que precisa ser feito. E como você não sabe, resultado. Qual que é o resultado? Medo. Então, se você não quer ter medo no seu operacional, você precisa o quê? Conhecê-lo profundamente. Dito isso, eu vou encerrar a live aqui para você meditar sobre isso. Se você não sabe, vai treinar até a exaustão para que aí você saiba e esteja no seu inconsciente para fazer aquilo automatizado. Tá bom? Eu sou Ari da Bolsa, senhor da TH Trade. Se você quer participar também da mesa e ainda não faz parte, aqui embaixo tem o link do WhatsApp, onde você pode entrar e participar com a gente. Assim que abrir vagas, o nosso time vai te mandar lá um WhatsApp avisando. Tá bom? Obrigado pela sua sintonia. Não esquece do like. Um grande abraço. Valeu, pessoal do chat. Um abraço para vocês. Valeu. Tchau, tchau.